O que acontece hoje aqui em Itajaí, uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar de uma possibilidade de privatização do porto. Vamos ao vivo até o terminal, onde está a repórter Daiana Brocardo, que tem essas informações que são de interesse dos moradores e também de quem vive diretamente das ações portuárias. Boa tarde, Daiana. Muito vento por aí, hein? Bastante vento, Caleb. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. Diante dessa possibilidade de privatização do porto de Itajaí, que já foi cojetada, inclusive, pela equipe do presidente eleito, a Câmara, aliás, a Comissão de Complexos Portuários da Câmara de Vereadores de Itajaí, decidiu, então, convocar essa audiência pública para discutir toda essa situação. A justificativa é que hoje o porto é responsável por mais da metade da arrecadação da cidade e uma mudança como essa na administração pode, sim, impactar não só a economia de Itajaí, em mais de toda a região. Por isso, é importante debater o assunto com especialistas do setor, com a comunidade portuária, a sociedade civil organizada e também com os representantes, os novos representantes eleitos. Atualmente, o porto de Itajaí opera no sistema Landlord Port, o mesmo praticado pelos maiores e mais importantes portos do mundo. O sistema é, basicamente, uma fusão entre o público e o privado, fazendo com que a administração do terminal e dos recursos naturais fique a cargo do poder público, enquanto a exploração do serviço é feita, então, pela iniciativa privada. O porto de Itajaí, ele é municipalizado desde a década de 1990 e, por outro lado, é justamente essa maneira de administrar que tem motivado a equipe do presidente eleito a propor essa privatização, já que recai sobre o poder público a manutenção da estrutura que é explorada, então, pelas empresas privadas. Essa audiência pública que vai discutir, então, a possibilidade de privatização do porto aqui da cidade de Itajaí, ela acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, na Câmara de Vereadores de Itajaí. E todas as pessoas interessadas e envolvidas podem participar, a população, se quiser, também pode participar, para ficar por dentro de toda essa discussão, já que o porto é, sim, uma das principais fontes de renda, de economia, é o principal aqui da nossa cidade e também da nossa região. Voltamos com você, Caleb. Muito obrigado, então, Dayana. Atualmente, então, a parceria público-privada, há uma contrapartida com recursos do governo, tanto é que a questão da bacia de evolução tem recursos estaduais, federais, e, por que não dizer também, o empenho do município de Itajaí, como a privatização de quem ficaria toda essa responsabilidade. Por isso que é importante você, morador aqui da cidade, e que tem interesse direto na economia do seu município, participar hoje, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores da cidade de Itajaí. Tchau, 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 tchau.